Bom dia, meus amores! Então, vamos trabalhar agora matemática, tá? Falar um pouquinho sobre divisões. Primeiro, divida igualmente as peiras na cesta. Estão vendo aí? As peiras, vocês vão dividir cada peirinha e vão colocar na cesta, ok? Dias. Cada cesta ficou com quantas peiras? Aí, vocês vão escrever aí, fazer o registro, tá bom? Depois, divida, numeral 2. Divida igualmente as bolas nas caixas. Com cada caixa ficou com quantas bolas? Vocês vão escrever o numeral aí, ok? Numeral 3. Divida igualmente as laranjas nas caixas. Cada caixa ficou com quantas laranjas? Então, vocês vão fazer a contagem, dividir bem direitinho e colocar o numeral aí nesse espaço. Ok, meus amores? Essa é a atividade de matemática sobre divisão. Aguardo o retorno, tá bom, titias? Beijo!